Meus amores, não filmei nada, mas eu tava pintando o cabelo da minha querida Pintando o cabelo, pintando a unha, ela ficou tão linda, gente Aí eu não filmei nada Olha aqui, a madame, minha princesa, olha que linda que ela tá Batão, é lindo, batão Me comprou, vou lá buscar, passar um batãozinho Fez a unha, meus amores, pintou Eu já tô indo pra casa, a gente tá fazendo canjica, no fogão a lenha, nós tá fazendo lá em casa, Leonice Aí, ficou linda agora, gente? Tá de batão Mostra a unha pras meninas aí, as unhas Aí, as unhas dela, ficou bom Amores, eu já tô indo pra casa Vou comprar leite na ida, a Diana mandou eu comprar Pra fazer a canjica lá, que tá cozinhando como uma lenha E minha princesa vai ficar aqui Já pintou, já trabalhei Tá gostoso aqui com a minha princesa, ó Pintou o cabelo, pintou a unha, cortou a unha Passou batão Tá linda e maravilhosa Agora tem que ir em casa, viu, princesa? Tá? Fica com Deus E gostoso, né? Esse tarde que eu passei com ela aqui Pra mim foi maravilhoso Eu gosto muito, né? E ela é muito querida Conheço de muitos anos Hoje ela tá arrasando De linda demais Olha lá E ela tá tão feliz O importante é isso Que ela tá muito feliz Isso é que faz nós ficar lindas É a nossa felicidade Tá animada Às vezes eu olho e falo Ai, Sueli Luz que brilha Tá animada Tá linda É porque eu tô feliz A gente tá feliz A gente fica linda Deslumbrante Né, gente? Isso é maravilhoso Gente, fique claro, viu Foi eu que fiz tudo sozinha Minha mãe postou o story lá no Facebook Filha do interior Não sei o que Não sei o que Tudo caô, gente Tudo mentira Viu? Tudo mentira Ela pegou Vazou, gente Ficou nem na fumaça Não cozinhou nada hoje Foi só eu mesmo Viu? Saiu aqui porque eu tava editando vídeo, né? Porque além de cozinhar isso aqui, né? Eu editei vídeo também, né? Lavei a louça Fiz várias coisas, né? Só tô aqui desmentindo a mentira De que ai De que ela ficou cozinhando na lenha De não sei o que Que o pessoal tem uma empresa Câncer comigo, né? Mas não vê que é eu que faço as coisas, né? A maioria Eu que edito os vídeos Eu que posto Meus amores Fui comprar o leite E já tô indo pra casa A gente pediu pra mim comprar Vim lá da casa da mulher E já fui pegar o leite Aproveitei e vendi um cura tudo Um remédio pra dor Vou tentar vender mais E indo pro caminho afora Tô bom vendedora, meus amores Eu acho É que a gente tem que confiar na gente, né? Amor, tô indo pra casa Tô na praça Passei pela avenida hoje Bastante gente ali Reunido Tem festa às vezes da Terceira idade Encontros Eu quase não vou, meus amores Acho que eu Vou ter que participar já Tô chegando a casinha dos 50 O que vocês acham da ideia? Se divertir mais o povo da minha idade Apesar que eu se divirto mais no meio dos jovens Aqui parece que eu sou uma menina ainda Ai, meus amores De uma canseira Esperar os carros passar Meus amores Caminho de casa Olha a minha bolsa Meus amores Tem um leite pendurado aqui Tomara que não caia Tô levando o leite aí dentro Fui comprar Olha o sol maravilhoso, gente Que gostoso, meu Deus Graças a Deus Eu amo o sol Quando faz frio Eu amo mais ainda Não vejo a hora de chegar em casa Isso aí ainda era na hora do almoço Pô, que lindo, né? As árvores, o sol, né? Fica tão bonito Eu acho lindo Meus amores Aqui na cidade A pessoa tem que ter cuidado Porque aqui, ó Cidade pequena E nós criamos nossos gado É solto Escavado também Cachorro Nós somos toda uma família Todo mundo conhece todo mundo Então quem vem pra cidade de Mariluz Toma cuidado Olha lá Lá na frente tem uma vaca E o bezerrinho, ó Olha lá, ó Passando a estrada Então eu falo, pessoal Olha lá Quem entrar na nossa cidade de Mariluz Tenha cuidado Porque nós criamos nossos gado É solto, hein? Os cachorro E cavalo também Então tenha cuidado Pra não matar os bichinhos Porque nós somos uma família aqui E nós gostamos dos animais E do homem que cuida das vaquinhas dele também Ele é simpático Um senhorzinho batalhador Já tô em casa E a canjiga, gente? Trouxe o leite Trouxe o leitinho da roça, meus amores, ó Uma garrafa cheia de leite, ó Dois litros de leitinho da roça Ainda vendi um curatudo ainda, gente Tava trabalhando, Chão Respeito, hein? Você fez a comida? Quero comida Porque eu tava trabalhando A fia do interior chegou, gente Acabou de chegar, meus amores Não Fazer um delicioso porco no tacho Tava vendendo, meus amores Vendendo produto Trabalhando Fazendo Pintando o cabelo da minha colega Pintando a unha Um dia de princesa pra ela E eu lutando aqui pra vender Não, gente Deixa eu falar uma coisa Um delicioso porco no tacho Fora dessa, meus amores Não Deixa eu desabafar primeiro Vai desabafar? Cozinhou o feijão do? Cozinhou o feijão do Eu tirei mais Eu já não queria que eu ficasse aqui Na beira do fogo, meus amores Tava passando mal Falei, já era louco Não Gente Deixa eu falar pra vocês Ela pegou Me iludiu Acendeu o fogo Me iludiu Falou Ai Vamos cozinhar o dia inteiro No fogão além Ai Você queria que eu ficasse? Gente Ela pegou Acendeu Esse é qual? Canjico E o feijão do? O feijão do já tirei faz tempo Mas não ia derreter, né? Ai, ela pegou, gente Acendeu o fogo Gravou dois stories E vazou Fia do interior Fia do interior Precisa trabalhar Pagar dinheiro Pra pagar energia Mais corte Pra se não ir no escuro Ela tá falando isso Só porque a gente pagou 120 reais de energia Você passou, meus amores Não vai Agora você tá economizando Eu e a Jane Nós andamos no escuro No meio de casa Tá Você Economiza Eu tomo banho na água gelada Meu amor Eu passo correndo Debaixo do verbo Pra lá e pra cá E aí eu se enxugo e saio Não, gente Você já acredita Que ela toma banho na água gelada? Nem banho ela toma? É, meu amor Quando for melhorar Eu vou tomar banho Sordei pra gente Você disse que não almoçou, né? Eu? Por que que tem um pé de alface aí? Já não Eu comi tanta alface Que eu acho que meu bem Tem pra tudo canto Ó, gente O fogo Passou o dia inteiro aceso, gente Sabe, não? Tô com um pé de alface no dedinho Tá Não dá pra ver O tempo todo Com o pé de alface? É Acho que não dá pra ver, não Eu vi, mas Acho que as pessoas não vão ver Tá ainda, gente? Aqui, gente Olha a canjiga, meu amor Tava seca já Tempo de queimar, meu amor Cozinhou muito Com uma lenha nem moleza, não Eu não sabia que ia cozinhar tanto assim Com uma lenha nem moleza, não Vixe, mãe Vai cair? Cuidado Vamos levar pra ver Será que cozinhou demais? Meu amor Ganhou um batom A gente disse que é muito forte Não sei nem passar Legal Você chegou com esse bico vermelho A gente falou Eu falei que ficou linda Vou levar o carnudo Vou passar um pózinho aqui Pra realçar a beleza Minha canjiga ficou passada Meu amor, o pó que eu ganhei da menina lá Presente De aniversário Já tô fazendo aniversário, não Tá acabando o pó Que aniversário, mãe? Foi agosto Como é que você não coloca a canjiga cozinhar lá muito? Agosto, ele foi o seu aniversário Nós estamos em junho, julho, agosto Vem, mas eu Quem faz aniversário antes de você? Hã? Quem faz aniversário antes de você? Acho que é a Chá, mas ela não fala nada Porque ela não tá querendo presente Porque tem que falar antes Eu vou fazer aniversário Faz aniversário Aí você pode ter lembrado, minha filha Se não falar, eu esqueço Por que você não falou pra mim o vovão a lenha cozinhar lá? O vovão a lenha é horrível, Chá Aí, meus amores, ficou bonito? Um jeitinho assim Que não parece tanto assim Onde mora o amor e a simplicidade Queimou mesmo? Ai não, queimou não Olha Você acha que é porque falta de mexer? Claro Você abandonou a panela? Eu tava limpando o fogão, a gente deu bem leite Não precisava E a minha mãe foi lá comprar paçoca Vou mostrar pra vocês a paçoca Ai, que burradinha Dá pra pandora, ela tá doida querendo Eu não, não mais Você cuida aí Que eu vou lá postar o vídeo e mostrar pra paçoca Olha aí, olha Põe aí a lenha, tá caindo O meu pau caiu em mim Quase perdi tudo Adênia, eu vou te falar, gente Já vem uma paçoca só, consegue fazer uma colher só? Você faz todas? Dou conta de tudo Eu venho aqui, dou uma mexidinha Dou uma balançadinha lá E uma limpadinha E lá volto pra cá de novo A Chá não, ela só dá uma limpadinha lá Mexidinha aqui, nada Tanto que tá aqui, que nada Tá limpo bem limpinha Ainda Minha filha não tinha necessidade De limpar fogão agora Eu limpava quando chegasse, minha filha O negócio é o conteúdo aqui De queimar Você falou pra mim Que era pra limpar Sempre que coisasse Minha mãe gosta tanto de torrezo Porque ela tá chateada Porque o torrezo queimou Gente Não se engane Esse fogo tá forte então, hein Porque você ainda colocou agora Né? Aham Ó Põe mais lenha aí, filho Você quer que coloque? Uhum Vou pegar então Ó gente Foguinho Passou o dia inteiro aceso Então sua mãe mandasse atiçar o fogo Quando eu era criança Minha mãe falava Polaca, vai lá atiçar o fogo Atiça o tição lá Aí nós lá batíamos no tição assim E assoprava E dava uma atiçada no tição E o fogo pegava e ela fazia aquela comida gostosa Vai atiçar o fogo, Polaca Eu ia lá Gostoso, hein? Lembrar do tempo da mãe Simplicidade, né? Nunca vi falar essa palavra na minha vida mais Atiçar o tição O que que é tição? Primeira coisa Tição é isso aqui, ó Ele chamava isso aqui de tição, ó E mandava atiçar ainda, balançar O dia inteiro me cuidando do fogo E o Elu, cozinhou? Cozinhou Tirei rapidinho Porque eu falei, vai derreter Tem que cozinhar amanhã também Vai cozinhar amanhã também Porque a filha do interior não cozinhou nada Tá gostando da situação e querendo Filha do interior é a mãe Que posta lá no Instagram, no Facebook Quando vai ver, não tá filha do interior coisa nenhuma Chau, não precisei trabalhar Chau, não sei o dinheiro pra comprar o paçoca Pra colocar na canjica, amor É, vou lá mostrar a paçoca Vai lá mostrar Gente, minha mãe tava trabalhando Aí ela comprou o leite Peraí que parece tá travando Tá não Aí ela comprou o leite, eu fervi E derrubei o leite no fogão Tive que limpar Por isso que eu deixei o negócio queimar lá Aí ela comprou Essa paçoca aqui, ó Vou picar ela e vou colocar dentro da canjica Daí vai ser tipo o açúcar da canjica e tudo Não vou colocar leite condensado não Porque eu acho que nem dá pra sentir o gosto E a mãe comprou essa cocada aqui também Pra colocar Aí eu vou picar essa paçoca aqui já Pra fazer Ah, vou mostrar a canjica pra vocês O leite tá aqui, ó Que eu acabei de ferver Caiu, inclusive Gente, eu não conhecia muito bem fogão a lenha Então a canjica cozinhou bastante Minha mãe falou que é melhor mole do que dura Né? Então Vamos comer assim mesmo, né? Não podemos perder Mas Cozinhou muito a canjica Aí coloquei nessa panela aqui Tava na panela de pressão E o andu Que a gente colocou cedo Não sei se a gente mostrou, né? Opa Nossa senhora Ótimo Com a mão só Só que não, né? Que o andu, gente Vou pegar uma colher pra mostrar pra vocês Aqui, gente, ó Eu não deixei muito o andu, ó Pra não Cozinhar demais Porque eu sabia, né? Que andu tem que ficar meio durinho Aí eu cozinhei pouco o andu, ó Mas tá uma delícia Coloca aí nos comentários Se você gosta de feijão andu Ou gandu Parece que é gandu Em algumas regiões Delícia, né? Olha Tá quase bom Mas nós fiz pouco hoje Dá pra temperar o O andu, né? Tô procurando mais lenha Procurando lenha Nós vai cozinhar aqui todo dia Ai, vai realizar meu sonho Nessas coisas eu tenho que fazer Eu tenho que trabalhar, né? Manter a família Manter a família Precisa, mocinha Eu adorei, sabia? Eu me distraí Me distraiu, mas brigou comigo o dia inteiro Ai, onde você vai? Eu falei, eu vou trabalhar Não, ela me deixou sozinha com o fogo aqui Ela pegou E falou assim Mãe, vai cuidar do fogo O fogo fumaçando Eu comecei a passar mal Eu vou dar um perdido na agenda É melhor trabalhar Não, mãe, você fala a verdade Você ficou lá dentro de casa No celular Enquanto eu tava aqui Claro Tava passando mal Depois eu tô falando com você Mas ficou com mais lenha Agora saiu fumaça Eu tava passando mal, mulher Tô falando Aquela hora do fumaceiro Que eu tomei Eu saia um pouco Eu tava passando mal Eu sou daquela mulher Que não abandona o barco não Se eu saia Só recuperando o fogo Põe a cabeça pra fora Pra respirar Não, minha mãe Gente, eu vou falar pra vocês Uma coisa Deixa eu contar Minha mãe não gosta de vida difícil Gente Esse tempo atrás Eu tava numa correria Eu não gosto de vida fácil É isso que eu não gosto É uma vida difícil Gente, a minha mãe Nesse dia Eu tava numa correria louca Tô pra lá Pra cá Tchau E eu puxei todinho O cocô do quintal Hoje também Gente Já disse que tá doente Rapaz Eu que tava cuidando Tudo Ah, tá Aí, gente Esse dia Eu tava numa correria louca Nada Pra mandar as coisas Pelo correr e tal Cheguei lá Minha mãe falou Tô indo trabalhar Cheguei lá Ela e a amiga dela Sentada numa cadeira diária Tomando café Que trabalho é esse Era a hora do café Hora do café Poxa, e é Uma tranquilidade Eu falei Eita Então é assim que você trabalha Tá quase bom Esse aqui já, hein Mas é a hora Que eu tô mexendo aí É Comendo também, né De vez em quando Uma belificadinha É Mas é uma tolinha dela Ela chegou com um batonzão Vermelho Agora tá bonito Assim, tá bom Mas antes tava bem vermelho Faz um story pra mim aí Bem legal Ó, gente Foguinho Coloca aí nos comentários Se você gosta De fogão a lenha Eu vou lá dar ração Pra esses cachorros Eu acho que as madame Não tinha abandonado No começo Porque o negócio Só fumaçava Não faz nem fritar É Fritou já Rapidinho Achei rápido Porque tava quente já, né Os outros dias Demora mais Eu acho que começou Do zero Daqui a pouquinho Atrás Um pouco atrás Começou do zero O negócio fica quase Começou do zero Aí, gente Tô querendo que vai Por outro caso Quer que eu busque a panela Pra você Boar? Tudo bem Deixa lá Já tá na hora, né Tá Tô chorando aqui na beira Tô chorando aqui na beira Tô saindo de nada Aí, meu filho Faz ponto aqui Dá muito trabalho, viu Tem que tá mexendo Senão queima Tem que cuidar, viu Tudo com muito amor Isso tudo porque Nós somos filhos do interior Filhos do interior Olha a roupinha dela Tudo com muito amor Porque somos filhas do interior Depois de um dia inteiro Paramos de cozinhar na lenha, gente Olha que fogo lindo Peraí que eu vou mostrar De pertinho Pra vocês Olha só Olha só Muito lindo, né Eu amo fogão a lenha à noite Assim, acho muito lindo Vou até tirar uma foto Usamos o dia inteiro, gente Esse fogão Uma benção, né Depois de um dia inteiro Ainda tem fogo aqui Meus amores Com fogo tão grande assim Acho que eu vou Tentar água pra tomar banho Meu amor, tô comendo torresmo Vou pegar água na bica Esquentar água pra tomar banho Meus amores O que vocês acham da ideia? Tentando uma água pra tomar banho Aqui, chão Aproveitando o fogo Meus amores Olha Agora o fogo tá 100% Tomar um banho no chuveiro Aquele chuveirinho assim Meus amores De barde Que a gente puxa Um coisinho Aí cai água A gente puxa o araminho Fecha Não sei se você lembra Desse chuveiro Deixa um comentário aí Quem lembra desse chuveiro Era um balde Com chuveirinho Aí a gente Virava uma coisinha Uma chavinha Igual essa aqui, ó Virava uma chavinha Igual essa aqui Fazia Aí a água caía Aí postava de novo Chega fazer um barulho Parava A água Então Vou arrumar um chuveiro desse Pra chave Fez um banheiro aqui no fundo Esquentava a água No fogão A lenha Pra tomar banho Isso quando Nós conseguia Porque Era uma fila de gente Querendo pôr água Pra esquentar no fogão Meus amores A gente tá cortando Paçoca Pra colocar na Na canjica Ela vai derreter tudo Nós comprou um pacote Deixa eu experimentar Esse é bom É gostoso Né? Uhum Tem gosto de amendoim, mãe? Tem Então vai ficar com gosto De amendoim Só com a canjica Ah, é? Uhum O açúcar já serve Porque eu não coloquei açúcar Ah, é? Uhum Mas pô, faz com paçoca Só Uhum Mãe Tá filmando certinho Uhum Faz A Maíne faz com paçoca Todo mundo faz com paçoca Então eu vou tá moderno E eu não Você tava querendo comprar Amendoim? Eu falei Mãe, vai, tem que torrar Tem que tá pronto já É só colocar dentro O leite Comprei o pacote Paçoca, minha mãe Tá querendo paçoca, mãe? Não, eu tô já enchi Colocou o leite Leitinho da roça aqui, ó E agora eu vou colocar a paçoca Agora eu vou colocar a paçoca E experimentar, gente Pra ver se tá bom de doce Paçoca de coco também Tem Cocada, né? É E tem que ser uma panela grande, hein, gente? Negócio rende, hein? Daí, gente Eu vou esperar derreter Pra depois eu ver se tá bom de doce Porque às vezes você coloca mais açúcar Já tá bom, né? É Vai deixar ferver Gente, eu deixei cozinhando muito tempo essa cajica Achei que até que tinha estragado Porque, né, mãe? Ficou o dia inteiro, né? Uhum Vai ficar, ó, mãe Tá ficando moreninha, né? Vou Vai ficar Mais rende, né, mãe? Uhum Já bastou, né? Sim Cozinhou demais, eu achei Mas a mãe falou que quanto mais cozinha, melhor Eu gosto bem cozidinha Eu não gosto muito, não É? Não Então tá pronta, praticamente Eu vou só esperar derreter a paçoca Depois a gente mostra pra vocês, meus amores Quando terminar Meus amores, terminou, meus amores Olha A canjica é feita por mim Que delícia que ficou, olha Quem fez? Foi feito no fogão a lenha Que eu acendi de manhã cedo Daí a gente põe a paçoca Que eu fui lá no boteco buscar E ela fez a canjica Que ficou boa mesmo O leite você trouxe também, né, mãe? Eu fui comprar o leite Mas quem cuidou do fogo o dia inteiro? Ainda bem, Chano Nós somos uma equipe que faz canjica gostosa Chano, delícia E aí que delícia que ficou Feita no fogão a lenha, meus amores Naquele capricho Oh, delícia, meus amores Quero gravar uma posição melhor pra vocês Olha Que delícia, ó A canjica feita no fogão a lenha Ela é mais gostosa, viu, meus amores Tem aquele saborzinho da roça Olha que delícia Bora comer, meus amores Chega o prato que eu vou colocar pra vocês Pegue, meus amores Bora comer A canjica descarregando E eu vou tomar um banho Tô pura fumaça, sabe? Mas antes eu vou falar um negócio pra vocês Teve um moço lá, um rapaz Falou assim Que eu sou uma veinha Que ando trabalhando Eu não sei se ele tá me defendendo Ou se ele é reita Porque eu não sei uma coisa dessas Que defesa é essa, meu filho? Eu sou mais nova que você Que eu sou uma veinha Que não sei o quê Que eu fico andando na chuva No sol pra trabalhar Gente, eu ando na chuva Eu ando no sol Eu trabalho Desse jeito que ele falou mesmo Mas sabe qual é a minha idade, meus amores? Dessa menina linda, maravilhosa aqui Quarenta e sete anos Quarenta e sete anos O pessoal tá casando com trinta e cinco E tendo filho com quarenta e seis O pessoal tá casando depois dos trinta, meus amores Depois que se forma a faculdade As mulheres tá tendo filho depois dos quarenta e cinco Não é verdade, Eni? Eu, minha alegria da minha vida É sair de bicicleta, meus amores Trabalhar Correr atrás das coisas Ver o povo que eu amo Passear Pra mim é a alegria que eu tenho na minha vida Eu saí de casa pra trabalhar Se eu vender, eu fico feliz demais Se eu não vender, eu chego feliz Porque eu, pelo menos, vi as pessoas que eu gosto Eu amo andar de bicicleta Sinto prazer e alegria Gosto de trabalhar Então, aí, comentaram lá, falando assim Ai, Sueli Travadeira, uma veinha Sacabada No meio da chuva, trabalhando Vendendo produto Só faltou falar assim, essa velha Falou que você não tem mais idade pra trabalhar Falou? Você tá na idade de aposentar, mãe? Meu amor, eu quero aposentar Mas não tá na idade, não Ora, se eu aposentar, meus amores Dessa idade aqui Eu vou viajar Passear direto Então, meus amores Se eu tô Com 47 anos Olha, cheio de garra Andando de bicicleta Pra cima e pra baixo Meu cabelo, ó Nem tinta não tem Eu pintei esse tempo atrás Mas cortei tudo Que pintei Natural A pele firme, ó Andando de bicicleta Feliz, animada pra todo canto Imagina essas mulheres Que tem mais de 80 anos 60 anos, 70 Que tá fazendo vrogo Enquanto que essas coitadas Escutam dessas pessoas, né? Porque Se eles vêm me rebaixar Que sou uma menina Jovem Linda Cheia de maravilhas Encantada Encantada Com os olhos encantador Imagina essas mulheres Essas youtubers Velha que tá Com 60, 70 Ela vai pedrada Coitada dessas mulheres Eugênia, respeita Respeita as mulheres De idade aí E as meninas lindas Igual eu Falou a dica aí, viu? Pra quem for me defender A minha idade É 47 anos Eu me sinto Com 15 tem dia Uma energia Você nem imagina E as meninas lindas 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 Obrigado.